25 de dezembro é o dia em que nós celebramos o nascimento de Cristo. Então não há ocasião mais oportuna para falar de um aspecto muito interessante sobre o nascimento do Salvador desse mundo. E é justamente sobre isso que se trata esse vídeo, ocasião oportuna. Por que será que foi adequado que Cristo nascesse exatamente no tempo em que ele nasceu? E por esses dias me passou pela mente justamente essa questão do momento histórico em que Cristo veio ao mundo. Por que será que ele não veio uns 350 anos antes, na época de Platão e Aristóteles e do maior vigor da filosofia grega, no tempo em que Alexandre o Grande conquistava tudo o que podia e formava um dos maiores impérios já conhecidos? Por que ele não veio uns 4 ou 5 séculos depois, quando o Império Ocidental já estava desmoronando diante das hordas de povos bárbaros? E por pura coincidência, numa das minhas leituras da Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, eu acabei por cair justamente na parte em que ele trata da conveniência de Jesus ter nascido naquela época, o que pra nós já faz quase 2 mil anos. Então boa parte desse vídeo aqui é inspirado nas explicações de Santo Tomás de Aquino acerca desse tema, mas eu vou acrescentar depois algumas concepções que eu elaborei aqui, com base no que eu vim aprendendo nas pesquisas que eu fiz pra esse vídeo, beleza? Santo Tomás usa como ponto de partida o que o apóstolo Paulo diz na Carta aos Gálatas a respeito do advento do Messias naquele momento da história. Paulo diz exatamente assim, Quando chegou à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de uma mulher, nascido sob a lei. Note que São Paulo denomina a época do nascimento de Cristo como a plenitude dos tempos. Muitos exegetas vão interpretar essa expressão como se referindo ao auge do Império Romano, porque conforme nós vamos ver a seguir, tanto as condições sociais quanto políticas, e nós podemos até mesmo acrescentar condições econômicas que o Império Romano proporcionava, mesmo que não intencionalmente facilitaram demais o crescimento do cristianismo, desde a pregação de Cristo até a posterior difusão do Evangelho. Santo Tomás vai dizer que, como tudo o que vem de Deus é perfeitamente ordenado e convenientemente arranjado, segue-se que Cristo nasceu no momento mais adequado. Porque enquanto os homens estão sujeitos à imposição do tempo, ou seja, eles não escolhem quando e onde eles querem nascer, Cristo por sua vez escolheu o lugar em que ele iria nascer, o momento da história e até mesmo quem seria a mulher que lhe daria a luz. Nesse caso, levanta-se uma objeção que aplica a seguinte lógica. Se Cristo veio mesmo a fim de conceder liberdade ao seu povo, não seria apropriado que ele viesse justamente numa época em que o povo judeu estava sujeito à ocupação de Roma. Santo Tomás vai responder isso de duas formas. Primeiro dizendo que sim, Cristo veio para nos libertar de um estado de escravidão, nos conduzindo a um estado de liberdade. Mas, assim como Cristo assumiu a nossa natureza mortal para nos dar a vida eterna, assim como ele assumiu a nossa culpa para nos livrar do castigo eterno, era também apropriado que Cristo assumisse uma condição de escravidão para então nos reconduzir a um estado de liberdade. Ademais, Santo Tomás de Aquino escreve que, como naquela época, o mundo vivia sob um único soberano, ou seja, o imperador romano, havia uma paz reinante que propiciou o nascimento do Messias. E, realmente, não parece coincidência que Jesus tenha nascido justamente durante a Pax Romana. Essa foi uma época de grande prosperidade e estabilidade no Império Romano. Se a gente analisar o que era o mundo do primeiro século antes de Cristo para trás, uma das primeiras coisas que chama a atenção é que as guerras entre os povos eram praticamente ilimitadas. Os gregos brigavam com os persas, que brigavam com os egípcios, os romanos viviam em guerra com o Império Cartaginense, e até mesmo pouco tempo antes de Cristo, e eu estou falando aqui de poucas décadas mesmo, A própria transição da República Romana para o Império Romano não foi menos sangrenta do que as guerras de Roma com outros povos. Só que é assim, depois que o Império Romano controlou toda a borda do Mar Mediterrâneo e formou o Império Gigantesco, o maior que o mundo já tinha conhecido até então, havia uma espécie de paz mundial, pelo menos ali no mundo conhecido. Não havia uma grande ameaça que ousasse desafiar o poderio de Roma. Então, apesar dos pesares, essa foi uma época de uma relativa paz e estabilidade. Outro fato importantíssimo que favoreceria bastante o avanço do Cristianismo foi a infraestrutura romana. Os romanos construíram uma rede de 100 mil quilômetros de estradas. Você faz ideia do que isso representa? Isso basicamente tornava as viagens pelo Império muito mais rápidas e muito mais fáceis como nunca antes na história. É claro que os romanos visavam a construção das estradas em benefício próprio do Império. Mas uma consequência não intencional disso é que eles favoreceram as viagens dos apóstolos. Então, seja pelas estradas, seja pela infraestrutura marítima dos romanos, que também era muito avançada, o apóstolo Paulo conseguiu chegar até a Espanha, por exemplo. E com isso, ele conseguiu levar a mensagem do Evangelho de Cristo às diversas partes do Império Romano. Dito isso, é importante ressaltar também que os romanos eram grandes admiradores da cultura grega. Tanto é que eles absorveram grande parte dos deuses, da filosofia e da língua grega. Percebendo as implicações disso, você consegue entender perfeitamente porque o conceito da plenitude dos tempos é aplicado à época do nascimento de Cristo. Afinal, não tem como você reparar em toda essa conjunção de fatores favoráveis à expansão do Evangelho e não relacionar isso com a providência divina agindo na história. O grego, por exemplo, se tornou numa língua franca do Império Romano, principalmente quando se trata da parte oriental do Império Romano. E assim, a comunicação se tornou extremamente unificada. Não obstante, a igreja se valeu do grego para a difusão do Evangelho. O Novo Testamento foi escrito em grego justamente para facilitar a propagação da mensagem. E se você for parar para analisar, até mesmo a filosofia grega e muitos dos seus conceitos filosóficos foram muito bem utilizados pela igreja para ajudar a explicar muitas das doutrinas católicas que eram de difícil compreensão. Só para citar dois personagens e duas fases da história da igreja que foram muito brilhantes intelectualmente, Santo Agostinho, com a Patrística, por exemplo, se apoiou muito em Platão para desenvolver muitas das concepções mais caras do cristianismo. E o que seria da Escolástica e de Santo Tomás de Aquino sem beber da fonte aristotélica? Tudo nos leva a crer que Deus preparou a história para que o mundo recebesse o Salvador da humanidade. E essa não é uma ideia tardia. Essa é uma noção que permeia os cristãos desde o princípio. Origines vai dizer no terceiro século que Deus preparou os povos e fez com que o Império Romano dominasse o mundo inteiro, porque a existência de muitos reinos teria sido um obstáculo à propagação da doutrina de Deus sobre a Terra. Essas peculiaridades que envolvem a chegada de Nosso Senhor são muito fascinantes. É claro que o contexto histórico é apenas uma evidência lateral, se você quiser provar a messianidade de Jesus. Mas se você considerar também que, pela interpretação das profecias de Daniel, já havia ali uma expectativa dos judeus para a vinda do Messias no primeiro século, a conclusão óbvia é que não só a história, mas também as profecias apontam para Jesus Cristo. Eu não vou entrar aqui no quesito das profecias do Antigo Testamento acerca do Messias, até porque esse é um assunto muito denso. Mas, em linhas gerais, é basicamente isso. Deus faz uso de tudo para realizar a sua vontade. E até os inimigos da fé acabam servindo ao propósito de Deus, mesmo que eles não se apercebam disso. O cristianismo só se tornou o que se tornou, claro, porque Deus é o Senhor da História e guiou os eventos, mas também o Império Romano teve muito mérito nisso, mesmo que a sua intenção fosse apenas promover a sua própria glória e o seu poder. E, pois bem, Feliz Natal para você que me acompanha, e que o amor de Cristo prevaleça nos nossos corações. No mais, like se gostou, deixe o seu comentário, se inscreva no canal, e, por favor, ativa o bendito do sininho para receber a notificação dos próximos conteúdos, fechou? Isso me ajuda bastante a continuar tendo relevância aqui no YouTube, e, se você quiser ir ainda mais além, você também pode financiar o canal através do Seja Membro. Você está vendo aí na tela os nomes que estão subindo aí, esses são os nomes de todos os membros do canal, e essas são as pessoas que fazem com que esse humilde canal ainda permaneça de pé. Então, clica aí no Seja Membro, e me ajude a continuar trazendo esse conteúdo. Mas, claro, só se você quiser, e se você puder. No mais, um grande abraço, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo. Eu fui.